Fala aí senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivens e este é mais um vídeo aqui no canal Raponyuk. Bom, esse vídeo eu vou ensinar pra você como eu faço a fiação das minhas peças, das facas e dos meus canivetes. Esse vídeo está sendo apoiado pela Cutelaria Simo. Eles me enviaram uma faca e um canivete que eu vou mostrar pra vocês como eu faço a fiação. Normalmente a fiação de facas é um tema muito complexo e muito disperso, porque cada um tem o seu jeito de afiar facas. E eu vou ensinar dois jeitos que eu utilizo, um com uma pedra de afiar e um com lixa, e como eu faço a manutenção dessas afiações. Porque tem que sempre lembrar que quando você faz a fiação, você afia uma vez e mantém esse fio. Você só vai reafiar essa faca quando ela ficar cega novamente. Então vamos lá pra bancada mostrar pra vocês como que eu faço esse tipo de procedimento. Não se esqueça que eu já tenho dois vídeos ensinando como eu faço a fiação e a manutenção de facas e canivetes, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. E não se esqueça de olhar os links aqui na descrição do site da Cutelaria Simo e seguir eles lá no Instagram. Vamos lá pra bancada mostrar pra vocês como eu faço isso. Bom, a primeira técnica que eu vou mostrar pra vocês é a técnica de afiação utilizando pedras de afiar. Bom, pra poder fazer essa afiação, você vai precisar de poucos materiais. O principal é a pedra de afiar, né? A pedra de afiar. A que eu sempre utilizo e a que eu indico, se vocês conseguirem comprar, é a pedra grão 400 de grão único. Por que eu falo isso? Existe a pedra de granulação de bicomponente. Então ela tem um grão embaixo bem grosso e um grão mais fino em cima. Eu acho que é a pedra mais comum de vocês encontrarem. Porém, por que eu não gosto dessa pedra bicomponente? Porque o grão grosso, a granulação mais grossa dela, é extremamente grossa. E isso, a gente só vai utilizar a granulação extremamente grossa em cenários, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês, desse machado aqui. Esse machado, ele tem dentes no fio, você consegue perceber que o fio dele tá amassado, o fio tá torto em alguns pontos. Então a gente vai ter que reestruturar um fio pra ir assim afiar. Num cenário de uma faca, por exemplo, ela só está cega ou ela só está sem fio, né? Ela tá cega, mas ela não tem dente, ela tem uma estrutura de fio ali suficiente pra gente poder afiar, a gente não vai utilizar um grão mais grosso. Então o grão grosso é extremamente grosso e você só vai usar num cenário de fio destruído. E é uma coisa que normalmente a gente não encontra. A não ser que você utilize um facão, por exemplo, ou no meu exemplo aqui, o machado. Bom, vamos lá. Pra você utilizar a pedra de afiar, muita gente não pega a pedra de afiar desse jeito e já faz a afiação. E na verdade não, a gente tem que fazer um processo, uma técnica pra gente poder utilizar essa pedra e ela ter uma durabilidade maior. Pra isso a gente vai fazer a têmpera dessa pedra. Dá pra utilizar a têmpera em vaselina, mas como objetivo eu vou mostrar pra vocês de um jeito simples, a gente vai utilizar uma baciazinha, a gente vai colocar a nossa pedra aqui e vai cobrir ela com água e a gente vai deixar ela coberta com água por alguns minutos. Vocês vão perceber que vai começar a sair diversas bolhas, ó. Vocês conseguem ver aqui e aqui que tá saindo bolhas? Isso quer dizer o quê? A gente tá preenchendo os poros da pedra com água. A gente quer que essa pedra esteja completamente encharcada por dentro. Por quê? Quando a gente for realizar a afiação propriamente dita, a gente vai fazer a abrasão tanto do metal quanto da pedra. Acaba saindo o material da pedra e a gente não quer que esse material que forme entupa os poros da pedra e quando a gente entope a gente deixa a pedra cega, que a gente diz. Então enquanto ela vai temperando aqui, eu vou mostrando a faca pra vocês. Ela vem, acompanha essa banha em couro costurada. É um couro bem grosso. Tem um passador de cinto. É uma bainha pra destro, né? Eu acho que é a bainha mais comum com todas essas decorações. A peça em si, ela tem o cabo em madeira, guarda em aço inox. Ela tem uma estrutura full tang, que gera muita mais resistência na peça. Do outro lado também a gente consegue perceber aqui o logo da cutelaria Simon, um abridor de garrafas e a lâmina em si. Eu acho que ela é útil no cenário de pesca porque ela é em aço inox e ela tem o cabo em madeira, eu não sei se é estabilizada, mas é uma madeira resistente à umidade. Então eu acho bem interessante pra uma pescaria, por exemplo. E tem um abridor de garrafas aqui. Eu vou utilizar essa faca pra cozinha, eu gosto muito de facas de cozinha em aço inox. É uma coisa que, por exemplo, na minha cutelaria eu não consigo produzir peças em aço inox. Então é uma peça que eu gostei bastante. O link vai estar aqui na descrição. Aqui também tem o Instagram da cutelaria Simon, siga eles lá. E essa é a primeira peça que a gente vai afiar. Então eu vou utilizar ela como exemplo de faca de cozinha, certo? E a segunda peça, esse canivete aqui. É um modelo navalha. A Simon lançou faz pouco tempo. Eu acho muito bonito porque foi uma peça que eles fizeram uma releitura dos canivetes pica-fumo, né? Vem nessa caixinha em metal, eu acho muito bonito. Vamos abrir aqui. Tá aí. Tem um cartãozinho com as descrições e o canivete propriamente dito. Agora em detalhes, o canivete navalha da cutelaria Simon é um lançamento deles. É um modelo em aço inox, tanto a estrutura do corpo quanto a lâmina. E as talas dos dois lados em madeira. Também existe um modelo só em aço inox. Ele é um modelo que não tem clipe. Ele só tem um passador de fel aqui. E ele é um modelo mais moderno, mais baseado nas linhas de um pica-fumo tradicional. Ele não tem trava. Ele é um modelo slip joint, então é uma mola, né? Mas é uma mola bem forte que mantém a lâmina aberta. Tem a marca aqui da cutelaria Simon. Do outro lado as descrições gravadas a laser. Do modelo do canivete. E eu gostei bastante dele. Linhas mais modernas. Mas ao mesmo tempo não perdeu a característica de ponta quadrada. Ele é um modelo slip joint. Também tá na descrição. Essa é a segunda peça que a gente vai afiar. Certo? Então vamos lá pra nossa pedra. Vou te mostrar pra vocês aí de pertinho. Ó, a gente consegue ver saindo mais bolinhas aqui. Mas não são bolhas tão grossas, ó. São bolhas um pouco mais finas. Além disso, além da pedra de afiar e do potinho. O que a gente sempre utiliza. Eu gosto de utilizar uma camiseta velha. Como suporte da pedra. Tem gente que põe na pia. Tem um suporte próprio disso, né? Um suporte de pedra de afiar. Só que eu acabo tentando mostrar de uma forma simples como eu faço. Então, uma camiseta velha. Vocês vão ver que a gente vai umidificá-la um pouquinho. Pra gente dar o suporte da pedra em cima da camiseta. Além disso, eu sempre gosto de manter uns bloquinhos rascunhos, né? Uns papéis rascunhos aqui. Pra mostrar a afiação final. Porque às vezes tem diversos tipos de afiação. Eu vou tentar mostrar melhor a afiação. Com a pedra de afiar e a camiseta. Depois disso, depois que a gente faz a afiação. Também eu acabo tentando manter essas peças no WD-40. Ou algum óleo. Tem óleo Singer. Tem outros tipos de óleo que a gente consegue manter a afiação por mais tempo. No caso de uma peça em aço carbono. E depois a gente vai utilizar o Stroke. Nesse caso, a gente vai fazer o assentamento do fio e o polimento. Ele utiliza uma pasta de polimento aqui. Dos dois lados do couro. Tem um lado do carnal e um lado do costado. Nesse caso, tem gente que utiliza muita chaira. Eu, tecnicamente, não gosto. Mas porque eu não tenho a técnica exata. Então, toda vez que eu tentei usar a chaira, acabou não ficando bom. Então, eu me acostumei no Stroke e funciona muito bem. Então, vamos lá. Nossa pedra de afiação já está temperada. Então, não sei se a câmera consegue mostrar. Está vendo que conforme a água vai correndo nela, ela não vai sendo absorvida. Então, esse é o ponto que já está saturado de umidade dentro da pedra. Então, a água já está para fora da porosidade. Está vendo que ela não é mais tão absorvida. Nesse ponto, a gente vai tirar a nossa bandejinha aqui de perto. Para não acontecer nenhuma bagunça. E a gente vai começar a nossa afiação. Porém, para ser extremamente honesto com vocês. O que a gente vai fazer? Essa peça, ela já tem uma afiação. Só que a gente vai deixar ela cega. Vamos tirar o fio dessa peça. Só para enfatizar aqui para vocês que tanto a faca quanto a canivete já vieram afiadas de fábrica. Eu acabei tirando o fio no vídeo para mostrar para vocês que a gente consegue colocar o fio de uma faca totalmente cega. Para mostrar para vocês que a gente consegue reestruturar um fio. Ela está totalmente cega. Então, vamos supor. Você pegou na sua gaveta de cozinha aquela faca de churrasco que você utiliza. E ela está nesse estado. Ela está sem fio nenhum. E a gente quer mostrar um fio nela. A gente quer construir um fio dela utilizando somente a pedra. Deixa eu colocar a câmera um pouquinho mais perto para vocês terem ideia do processo. Desculpe toda a bagunça aí. Então, está aqui. Então, a gente vai colocar a pedra em cima da nossa camiseta. Dá para até um edificar. A gente vai ver no processo se ela vai ficar sambando muito. E a gente vai começar o processo de afiação. Para isso, tem três técnicas que dá para se utilizar nisso. As três estão certas. Vocês escolhem a que melhor se adaptar. O que é mais importante nessas três técnicas é que você não pode errar. Você não pode, primeiro, variar o ângulo nesse formato. Certo? Você não pode alterar o ângulo. Então, a hora que você for realizar a puxada da afiação, ele tem que ser uniforme. Certo, Ivins? Como é que eu descubro esse ângulo? Esse ângulo, você vai alternando a pedra, a faca, até você sentir que a faca faz um pequeno encaixe na pedra. Que é quando o ângulo deita, propriamente dito, em cima da pedra. Certo? Então, a primeira forma de você fazer isso é a forma, acho que, mais comum. É o que a gente mais encontra. É mais importante, nesse processo, você correr todo o perfil, todo o fio da peça em cima da pedra, né? Então, a gente começa aqui embaixo, no ricaço, e corre até a ponta. Vira para o outro lado, fixa bem. Corre até a ponta, até o final. Certo? Nessa técnica, o que você não pode esquecer? A hora que você for fazer a volta, você não pode simplesmente virar o fio e voltar. Certo? Virar o fio e voltar. Porque, nesse processo, todo o fio que você construiu nessa puxada, a hora que você virou e fez pressão, você destruiu e deixou a faca cega de novo. Então, tem gente que, às vezes, tenta afiar e fala, putz, faça o barulho, tira o material. Vocês conseguem perceber que a gente já está removendo um pouco de material aqui, né? E a faca não fica com fio. Mas por quê? Porque, nesse processo, você acaba penando um pouquinho e tirando o fio da faca. O que eu indico? Vai fazer esse tipo de afiação, tira a peça da pedra, antes de fazer a passada do outro jeito. Certo? Então, temos aí a primeira técnica. Vocês vão perceber que ela vai soltando um pouquinho de sujeira. Nisso, o que a gente vem? A gente vem lá, molha um pouquinho na pedra, tira o excesso. Está vendo que formou uma pequena pasta. Vira do outro lado. Enquanto isso, o outro lado úmido vai passando umidade para a camiseta. E a gente vai fazer desse lado. Segunda técnica que dá para fazer. Tem gente que faz assim, ó. Afiação. Formato de círculos. Tentando percorrer sempre a pedra por completo. Porque como o objetivo é sempre manter uma pedra útil, que nem vocês podem perceber que a minha já está começando a baular, ó. Lá começa a fazer... Ah, aqui, ó. Acho que fica mais fácil de vocês perceberem. Então é sempre bom para vocês terem uma pedra com maior durabilidade sempre fazer a tempra nela em água ou em vaselina. Eu sempre uso em água porque depois que eu termino eu lavo ela, deixo secar, deixo ela guardadinha num potinho com um pouquinho de sílica para retirar a umidade. E ela está 100% de novo. Certo? Então a segunda técnica é essa fazendo em círculos. Certo? Então a gente pode estabelecer um fio. Fazendo em círculos. Mesma coisa. Esse aqui exige um pouco mais de habilidade da pessoa para novamente não variar esse ângulo. Então tem que ser uma mão fixa. Às vezes eu apoio nessa outra ponta para facilitar, sabe? Então isso ajuda muito. Sempre, assim que formar um pouquinho de sujeira, remover na própria peça. Então está aí. A gente já está tendo um pouquinho de fio. E a terceira forma, que é a que eu acabo utilizando mais, é aquela forma de você fazer esse movimento assim. Para frente e para trás. De um lado só. A gente faz o fio de um lado. Vem para a pedra. Vira a peça. Vira a faca também. E faz o movimento de ida e vinda. Esse aqui, o terceiro, tem que fazer dois movimentos. Depois que você sentir que ela formou uma rebarba, ela formou um fio. Acho que vocês conseguem perceber que a gente está acertando. Deixa eu mostrar aqui esse foco. O fio. A gente tem o primeiro desbaste, que é o fio propriamente dito. A gente tem o gume da faca e o dorso. Se você começar a perceber que, quando você está fazendo o desbaste dessa peça, a fiação, está começando a riscar esse segundo ângulo, está errado. Está muito deitado. Você tem que dar uma erguida. Se você começou a ver que a ponta, o fio está começando a ficar muito grosso, você está começando a achatar e desbastar e o fio está ficando muito curto, espera aí, está muito de pé. Tem que deitar. Então, você vai pegando a prática. A fiação é uma coisa que você pega a prática com o tempo. Então, essa é a primeira forma de afiar. Deixa eu afiar agora do jeito que eu sempre afio. Vocês vão ver agora. Agora vocês vão aumentar a música e vão ver como é que eu afio aqui só um pouquinho. Eu vou afiar desse jeito que eu acho que fica um pouquinho mais fácil e mais rápido. Porque daí você tira o material tanto na ida quanto na volta. Quando você faz essa forma de ida e volta, eu sempre, antes de passar para o stroke, eu dou uma passada dessa forma. Porque assim a gente tem uma certeza que o fio realmente está deitado. A gente faz um pré-alinhamento antes de passar no stroke e fazer o polimento final. Certo. Terminei o processo de afiação. Então eu fiz toda a afiação na pedra. E agora a gente vai para o assentamento de fio. O assentamento de fio eu vou utilizar as duas peças. Primeiro, vamos supor, essa é uma que já veio afiada e eu só quero assentar o fio. Certo. O assentamento do fio eu gosto de fazer utilizando o stroke. O stroke é uma peça de couro fixada numa madeira com pasta de polimento. Existe pasta jacaré, existe pasta de abrasivo. É pasta para polimento de metais e é fácil de você encontrar. Nesse caso, como é que a gente vai fazer? A gente vai fixar ela, segurar ela bem na mesa e a gente sempre vai fazer contra o sentido do fio. Então, por exemplo, a gente está o fio aqui, sempre vai puxar no sentido contra. Nunca a favor, nunca a gente vai fazer nesse sentido. Porque daí acontece todo esse tipo de coisa que esses acidentes de a faca cortar o couro. Tem vários cortezinhos. Acaba acontecendo. então a gente vai puxar nos dois sentidos. Normalmente a gente começa no lado mais grosso do polimento. Então a gente faz um para cada lado para polir os dois lados iguais. Certo? Acaba virando. Normalmente eu indico de 10 a 15 movimentos em cada lado. Que é uma forma de você garantir o polimento. Aqui. Certo? E daí como a gente acaba fazendo o teste? Tem gente que usa unha. Agora faz todo sentido aquele bloquinho de papel. Tem gente que usa a parte de cima da unha para afiar e tal. Nada mais justo do que só utilizar um papel. Então com o papel a gente consegue ter certeza que o polimento foi feito e essa faca está cortando muito bem, aliás. Certo? Então vocês viram. A gente saiu de uma faca totalmente cega para uma faca que corta muito bem. Agora aí, agora a gente terminou a afiação. não precisa nunca mais afiar. Muito pelo contrário. Agora a gente tem que fazer a manutenção dessa afiação. Então para isso eu vou deixar a nossa faca de lado e vamos utilizar o canivete como exemplo. Vamos colocar um cenário no caso do canivete navalha. Ah, eu utilizei ele durante a semana. Chega fim de semana. O que eu posso fazer? Eu pego o lado mais fino do couro e dou algumas passadas toda semana ou assim que a gente utilizar. Não pode virar uma paranoia, mas eu acho que a manutenção de facas e canivetes é uma coisa que a gente tem que fazer constante, correto? Então a gente dá algumas passadas para fazer o assentamento do fio e o polimento. E a gente volta para o nosso papel aqui. Então é uma forma de você não precisar toda vez que acontecer de usar a sua faca você ter que pegar a pedra de afiar, gastar a pedra de afiar, fazer toda aquela parte de manejo, sendo que você pode utilizar a manutenção. Certo? Tem outra forma de utilizar a afiação? Tem. Eu utilizo, deixa eu voltar nessas facas aqui, as lixas. Tem gente que não gosta, eu gosto, porque normalmente canivete, faca pequena, você não precisa de muita área de espécie. Então eu tenho um pedaço de vidro, tenho diversas lixas que atuam como pedra de afiar, eu tenho um suportezinho, eu seguro com a mão e faço a afiação dos dois lados exatamente com a mesma técnica que eu mostrei na pedra. Por que eu gosto da lixa? Ela é mais completa, então a gente consegue ter granulações diferentes de diversas pedras, então a gente consegue ter granulação desde a grão 220 até grão 2000, e parando para pensar que uma pedra com grão 2000 é muito mais cara, então fica uma coisa mais prática e é um kit mais completo, a gente consegue ter um kit com mais granulações de pedras, entre aspas, com um preço mais em conta, mas vai de gosto, certo? E por último, nosso terceiro módulo é a nossa manutenção, então para manutenção eu tenho esse kitzinho aqui, aqui o que eu tenho principalmente para vocês focarem ou o que vocês podem montar no de vocês, eu tenho algumas escovas velhas, eu acabo lavando elas, deixo elas bem limpinhas de cerdas duras, quanto mais barata, mais vagabunda, melhor, vocês vão entender o porquê, porque com o tempo vai juntando sujeira, alimento e material nessas articulações dos canivetes, no caso das facas não precisa, então a gente faz a limpeza disso aqui, a gente limpa toda essa parte, a canaleta interna você pode utilizar um pouco de algodão, tem o cotonete, ele consegue entrar bem ali dentro, então assim, é uma manutenção que por exemplo, você utilizou seu canivete para alimento, certo? Eu sou um pouco chato nesse sentido porque tem que lembrar que nosso canivete tem um dedicado alimento, tem um dedicado para o dia a dia, claro, no fim você acaba usando tudo junto, mas tem que lembrar que tem que sempre manter a higiene, né? Então por exemplo, num canivete de aço carbono, aço inox nesse caso, vamos mostrar outro de aço carbono, tem um em aço carbono aqui também que é da minha coleção, ele gera ferrugem, e tem que lembrar que todo esse alimento que entra aqui dentro e você não limpa, ele oxida por dentro do canivete, às vezes você não consegue ter acesso a essa limpeza, então se você faz a cada 15 dias, a cada semana nessa limpeza ou assim que usa, é uma forma de você manter seu canivete e sua peça por mais tempo, né? A gente tem uma durabilidade maior. Enfim, depois que eu faço essa limpeza, eu tenho dois produtos que eu posso utilizar aqui, a gente pode utilizar o óleo 3 em 1 ou o WD40, é os óleos mais comuns que eu utilizo nas minhas peças, também tem a opção do óleo Singer e tem o óleo mineral que eu uso em peças que eu utilizo para alimentos, que daí ele é um óleo atóxico, né? Tem que lembrar que esses óleos são derivados de petróleo e se você consumir isso a longo prazo gera algumas doenças. Então assim, vamos supor, esse aqui em acinox eu vou fazer o acabamento então eu gosto desses óleos com o bico e eu pingo uma gotinha ali dentro, não precisa encharcar, só uma gotinha, o suficiente para cobrir a articulação. Eu tenho uma linha muito boa de ver se a lubrificação ficou boa que é o suficiente para ela não escorrer para a lâmina. Se você pingar a lubrificação e ver que ela formou uma gotinha nessa parte assim que você abre, você acabou exagerando. Certo? Então tá aí as três formas que eu uso de afiar, as duas afiações e a manutenção. Aqui embaixo vai estar todos os contatos da CIMO, muito obrigado pela parceria com a Telaria CIMO, espero que vocês tenham gostado, fico aberto e à disposição de dúvidas embaixo dos comentários e muito obrigado de se inscrever no canal.